A Paz de Jesus Quando nós meditamos no Evangelho de hoje, normalmente nós pensamos nas tempestades que nós vivemos e pedimos também para que Jesus venha acalmar a tempestade. Mas nós podemos ir além, podemos entrar no mar como fizeram os discípulos junto com Jesus e aprender como discípulos do nosso Mestre. O ensinamento que Jesus quer nos dar hoje não é de que Ele pode acalmar o mar, pode cessar uma tempestade, porque isso nós sabemos que Ele pode, porque Ele é Senhor e apenas uma palavra de Jesus é necessária para isso. O que Jesus quer ensinar, ensinou para os discípulos e também quer ensinar para nós é que o verdadeiro problema é a falta de fé e Ele repreende aos discípulos porque não tinham fé. E também eu te pergunto, qual é a tempestade da sua vida? Quais são os seus medos? Isso não é o verdadeiro problema da sua vida. O problema é a falta de fé, que não acreditamos que Jesus está aí presente e que pode fazer algo. Nós rezamos, nós pedimos, fazemos jejum e podemos e devemos sim rezar, mas com esta fé de que Jesus está aí. Ele não me abandona. Ele não está dormindo porque não se importa comigo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe aquilo que nós podemos e precisamos passar. Ele sabe de todas as coisas. Então eu também te pergunto, você acredita, você tem fé de que Jesus está na barca da sua vida? De que Ele está aí com você, junto com você e passando junto com você todas as coisas que você passa diante das tuas tribulações, diante das tuas enfermidades. Você acredita que Ele está aí? E você é capaz de agradecer a presença dEle? Você é capaz de tirar os olhos aí da água que entra no barco, tirar os olhos do vento, daquilo que é preciso ser feito e olhar para Jesus e louvá-Lo e adorá-Lo? Nós podemos então ter uma fé mais amadurecida. Podemos ser mais adultos na fé. No final desse Evangelho, nós podemos escutar também de Jesus aí no final da travessia. Por que vocês não acreditaram? Ou, no final da travessia desta dificuldade, ou da travessia da nossa vida, Nós também podemos dizer com o Salmo 66, Passamos pela água e pelo fogo, tempestades e tribulações, e enfim, nos deste o teu alívio. Que possamos experimentar este alívio do Senhor, e confiar e abandonar nossa vida nas mãos deste Deus Deus, que nós sabemos, cuida de nós, nos ama e não nos abandona. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.